E aí, Rosminaria? Eu sou o Solon Arcef, do canal dos Rosmineiros, e no vídeo de hoje vamos dar início aos reviews da Wave 9, olha só. Demorou, mas chegou, né, gente? Hoje eu vou mostrar todos os detalhes do LIT pra vocês, o Sanguessuga. Querem ver? Estão curiosos? Então fiquem aí comigo até o final. Vamos lá! Solte-a logo o Sanguessuga. Só depois que eu acabar de sudar toda a energia que era você. E como eu disse pra vocês, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes do LIT, gente, o Sanguessuga da Wave 9 pra vocês. Olha só que alegria dessa vez, eu tive sorte de conseguir logo assim que chegou no Brasil, né, gente? Pra vocês que estão em dúvida, eu comprei na Amazon Brasil, tá? Em promoção, inclusive, durou dois minutos, mas consegui pegar, graças a Deus. Só fiquem de olho, porque já tá chegando aqui nas terras brasileiras a Wave 9. A gente já tem os dois Deluxe e o Rotom, né, que logo logo eu vou estar mostrando aqui também pra vocês. Gostaram? Ficaram curiosos? Então vamos lá pro review. Eu já tô com o Sanguessuga em mão, gente, venham ver ele na embalagem, muito lindo, né? A galera gosta muito dos vilões da Horda. Graças a Deus a gente tá conseguindo ver aí nas Waves de origem, vejam só, cheio de acessórios, todo diferenciado. Tem uma imagem dele aqui, bem bacana, inclusive. Aqui atrás tem uma imagem de ação, ele lutando contra o Lança Línguas, que a gente já viu que já foi anunciado aí, né, na San Diego Comic Con. E a gente vai ter nas próximas Waves no ano que vem. Aqui é a Wave 9, essa Wave fantástica, que logo logo vou estar mostrando todas as figuras pra vocês. E eu tô ansioso pra ver os detalhes, eu tenho certeza que vocês também. Vamos lá, gente, vou libertar ele daqui pra gente ver todos os detalhes. Vamos lá, gente, vou libertar ele daqui pra gente ver todos os detalhes, eu tenho certeza que vocês também vão ver todos os detalhes, eu tenho certeza que vocês também vão ver todos os detalhes. Bem, gente, eu já tirei o lit da embalagem, vou deixar ela de canto, tá quase voando com vento, gente, tá um calor de 40 graus aqui em Belém, tô pingando, mas vamos continuar, né? Tá aqui o lit, gente, tô muito feliz em ter ele na coleção, lindo, vou já mostrar os detalhes, vejam só essa head extra que acompanha com ele, encantado. Não tenho nem palavras, porque tá muito maneiro, tá muito legal, olha os detalhes, gente, do dente, do olho, né? Tipo um rinoceronte. Bem legal, né, gente? Isso aqui, eles estão se baseando na coleção Classic, isso que vinha com essa head, né? Com vintage não vinha. Tá aqui duas mãos extras, umas mãos estranhas com três dedos. A arma dele, né, gente, que é, como é o nome disso aqui, Breno? Acho que é um arco, né, de arco e flecha, não é isso? Ó, a gente já viu com o Rordak, né, gente, essa arma. Olha que legal, ele veio na cor vermelha. Aqui é a revistinha que tá acompanhando a Wave 9, né, HQ. Na capa a gente tem o lit. Vou folhear pra vocês. Pela primeira vez aqui é a HQ da Wave 9. Olha só, que bacana, gente. Vários personagens. Bem legal, né, galera? É só dar pausa aí que você consegue ver direitinho. E aqui tá a Wave 9, gente. Essa Wave que eu tô começando agora a fazer review pra vocês. Eu tenho um manual aqui. Aqui você diz onde você pode retirar as peças do lit, tá? A cabeça, braço, mãos, pernas. Muito maneiro, muito maneiro mesmo. Tô muito ansioso pra mostrar isso pra vocês. Tá aqui, gente. Finalmente, nós temos a figura do lit. Muito bacana. Eu tava louco por essa figura. Eu tava vendo reviews internacionais, né, e dizia, nossa, a Brenda, eu preciso ter na coleção. Ele tá igualzinho, praticamente, como foi lançado nos anos 80. Aqui o rosto dele. Vejam só, ele veio com aquele mecanismo, né? Não é um mecanismo, né, gente, de pregar. É muito legal mesmo. Ventana, né, Salomão. É ventana o nome disso? É, Brenda. Olha só, gente. Então tá aí, ele é todo articulado. Você pode pôr ele de vários modelos, vários jeitos, né? Vejam só a parte de trás. Ele é bem alto. Eu achei ele muito alto, muito legal. Vejam só os detalhes do corpo dele. Tá cheio de detalhes aí a roupa dele, né? Ele tem um símbolo da horda aqui na frente. Eu acho que aqui também, ó. Na bota dele também. Muito maneiro, né, gente? Olha só, gente. Essas aqui são as articulações da linha origem. Ele é bem articulado mesmo. Você pode pôr ele aí, pregar. Vou já pregar pra vocês verem. Mas é muito bacana. O que tu achou, Brenda? Salom, adorei. Achei que realmente vale a pena comprar essa figura. É Deluxe, né, Salom? É o Deluxe da Wave 9. Muito bonito, muito legal. Só uma coisa que eu reparei. Não sei se tu reparou isso. O peito dele, a cor, é diferente dos braços, das pernas. Sim, eu vi muita gente falando sobre isso. Mas eu acho que tá tudo bem. Isso é um detalhe, né? Que não faz muita diferença. Até porque ele tá mais brilhoso aqui no peito. E os braços estão mais poscos. Eu acho que é nesse sentido. Vejam só os detalhes da mão, gente, dele aqui. Olha os dedos. Mas realmente tá lindo, né, Salom? Tá lindo. Uma figura que te lembra, te traz muita questão da nostalgia, né? Bastante. Tu teve, Salom, essa figura? Não só tive, como eu tenho, Brenda. Eu vou já fazer comparação aqui, porque eu gosto de vídeo assim, com comparação, pra gente ver o que foi que mudou, né, tudinho. Agora, o Yit, gente, você pode deixar ele com essa ré de essas mãos, ou pode trocar. Ou seja, é mais uma figura aí que a gente fica com vontade de ter as duas versões, né? Deixa eu trocar aqui, pra gente ver como fica. Gosta dessas histórias, Brenda? Gosto, gosto sim. De ter que comprar outro. Não, de ter que comprar outro, não. Gosto de te ver mudando as peças aí, Salom. É, de ver eu me batendo, né? Mas pelo visto aqui tá dando certo, graças a Deus. Dessa vez não vai ter, né? Não. Vai ter algum corte ou não? Não, dessa vez tu vai ficar querendo. Olha só, gente, que legal. Vou dizer pra vocês, na minha humilde opinião, eu prefiro com essa réde e essas mãos. Como tu prefere, Brenda? Também com essa réde e essas mãos aí. Eu acho que a figura fica mais bonita. Olha só, que legal, gente. Que legal mesmo. Eu tô amando. Vai passar o dia pregando essa figura, né? O dia pregando na casa inteira, gente. Comprar um pra pôr no carro. Brincadeira. Muito legal, galera. Muito legal mesmo. Vou dizer que eles estão caprichando, né? Cada vez mais. Nossa, eu tô pingando. Olha isso, galera. Pingando. Belém é muito quente, gente. Não reclamem do frio da cidade de vocês, viu? Porque aqui é o ano inteiro esse calor infernal. Mas tá aí, gente. Bem bonito. Olha só, tu mostrou esses detalhes aqui, Brenda? Mostrei. Vamos ver de novo. Olha aí, gente. Que bacana. Ele tá cheio de detalhes no corpo inteiro, né? Muito bonito mesmo. Símbolo da horda maravilhoso aí no peito, né? Sim. Bem, chegou a hora. Vou pegar a versão vintage do LIT, do Sanguessuga. Pra gente ver o que foi que mudaram, o que foi que melhoraram. E pra gente decidir qual versão a gente mais gosta. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já inscrito aqui no canal, não? Então, aproveita, vai e te inscreve. Comenta o que tá achando do nosso conteúdo. Deixa teu like pra fortalecer o canal. E compartilha com os teus amigos que são fãs de motor. E tá aqui, gente. Já peguei o Sanguessuga Vintage. Venham ver. Pra começar, né? A altura. O Gorin, gente, tá bem maior. Tá bem mais alto. Como ele fica aqui com as pernas dobradas, né? Ele fica mais baixo. Mas vejam só. Eu nem troquei a cabeça. Deixa eu trocar. Olha, vocês podem ver assim. Algumas diferenças, né? Eu gosto mais dessa Red, gente. Eu gosto mais. Apesar dessa ser a Vintage, eu gosto mais dessa. Mas deixa eu trocar. Pra eles ficarem iguais, né? E a gente vê realmente as mudanças. Trocar aqui as mãos. E aí, galera? Comente aí que eu quero ver. Quero saber o que vocês acharam desse Deluxe. Né? Vocês tiveram na infância. Vocês vão querer comprar. Vão querer ter. Quero saber a opinião de vocês. Porque eu tô muito encantado com a figura. Olha só. Ele continua maior que o Vintage, tá? A gente consegue ver assim. Só o fato dele ter articulações já é totalmente melhor. Na minha opinião. Tem gente que é saudosista. Vai dizer que o Vintage é melhor. Mas, gente. Vamos ser realistas, né? Olha só que maneiro que tá. Tem um dispositivo aqui, né, Brendo? Isso. Olha aí, gente. Sentir falta dele aí no Origins, viu? Vejam só. Aqui você aperta. Ó. O que acontecia? Aperta pra ele poder grudar. Tá vendo só? Sem isso, ele não gruda. Já esse aqui não precisa, gente. Não precisa. Ele gruda direto. Então, eu achei interessante. É muito parecido, na verdade. Tirando aí a coloração, o material e a articulação. Eu achei bastante parecido. Não achou, Brendo? Achei. Bem fiel, realmente. Até essa questão que a gente falou. Dessa mudança de coloração do peito pros membros. Eles também fizeram aí no Origins, né? Que tem no Vintage, né? Sim. Vejam só. As mãos do Lit Origins estão maiores, tá? Assim como a Red. Olha a parte de... Olha o lado aqui da Red. Bem legal, né, gente? Muito legal. Tô encantado, galera. Encantado. Acho que eles foram bem fiéis, né, Solon? Dessa vez foram bem fiéis. Eu acho que estão sendo, na verdade, né? Estão sendo, sim. Mas nesse caso aqui, tá bastante fiel. De fato, são poucas mudanças. E as mudanças que tem é pra melhor, na minha opinião. Essa arma aqui, gente, eu não vou nem pôr. Eu acho que não tem nada a ver, né? Já que ele usa isso aqui mesmo. Não sei como eu vou deixar exposto. Só sei que vou mostrar pra vocês. Gostaram, galera? Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Já conseguiram essa figura aí da Wave 9? Fiquem de olho nos sites, que já está aparecendo. Muito bacana. Dá vontade de brincar, né, Breno? Não sei. Dá, Solon? Dá, dá sim. Olha, gente, essa parte aqui da boca é maior. Origens do que vintage. Olha só. Tá se beijando, Bruno. Hum. Bem, gente, vou mostrar pra vocês aonde eu vou pôr. O que dá pra fazer, né, com essa... Com esse... Como é o nome, Breno? Ventana. Com essas ventanas aqui do hit, do sanguessuga. Bora ver o que dá pra fazer com isso. O que dá pra fazer com isso? O que dá pra fazer com isso? Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Piers my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed. But you keep me on read. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed. Thinking something out of my nightmares. Sit me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. And when you get bored of being the monster. So if I play dead, when you regret everything that you did, that you said, I don't care. E esse foi mais um vídeo aqui do canal dos Neus Mineiros. Hoje eu mostrei os detalhes do LIT, o Sanguessuga, pra vocês. Ele faz parte da Wave 9 Origens. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. E até o próximo review, hein, gente? Kiss! Kiss! Kiss!